Para aumentarem a passagem, sem melhorarem as condições para os passageiros. Isso aí, no português, claro, é um esculacho com o povo. Agora também tem uma questão, não adianta fazer manifestação destruindo o patrimônio das outras pessoas, promovendo ações de vândalos, porque aí, quer dizer, a manifestação perde o peso, sabe? Tinha que fazer o seguinte, querem protestar, um dia ninguém pega ônibus. Cada um dá o seu jeito, vá de bicicleta, moto, carro, metrô, trem, não pega ônibus. Um dia, para dar prejuízo nos caras. Agora não pode dar prejuízo em quem não tem nada a ver, que é o cara que luta com dificuldade para manter uma lojinha no centro, um empresário. Querem fazer uma manifestação pacífica? Deixa todo mundo um dia de pegar ônibus. É difícil, eu sei, mas de repente daria um prejuízo nos empresários e eles iriam repensar. Para cá, porque daqui a pouquinho, no Balanço Geral, tem mais e mais.